A cruzinha é pra cima! A cruzinha é pra cima! Deus! O Senhor de Deus! Amém! Pra quem não conhece, não estava ontem, não hoje de manhã. Eu moro na cidade de Pim da Manhã. Pim da Manhã. Cabe a São Paulo. Vem cita no canal do YouTube com a Lili Fora. Gente, as crianças tão amigadas, sabem o que é? Além de Fora, Kids. Papai, mamãe, nós temos quatro CDs. Volume? 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 E volume? Nós temos dois DVD gravados ao vivo. Na cidade de Abril Lima, Pernambuco, aproximadamente 15 mil crianças ao vivo. E 246 crianças batizadas com o Espírito Santo. Você pode me dar glória a Deus por isso? E por isso? свою salvação! E quem? Assim... E...